O nosso entrevistado de hoje, com muita honra, pela TV Galo Premiere, é o ilustre Paulo Isidoro. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso. Sua mãe está falando aí do nosso galo, né? É o mais querido deste mundo. E é muito chique, então, a gente poder estar relembrando boas coisas. Então, vamos lá. O prazer é nosso, Paulo. Me conta uma coisa. Você nasceu onde? Você é de onde? Olha, eu sou de Mantuzinhos. Eu nasci no 3 de agosto de 1953. E é uma cidade que é minha paixão também. Você era de uma família numerosa, muitos filhos, os pais? Como é que é? Quantos irmãos? Olha, minha família era em 11, né? Hã? 11. Era 9 irmãos, né? Com meus pais, né? Então, era uma família, graças a Deus, muito grande. E, por sinal, muito unida, né? Então, isso aí proporcionou que a gente pudesse ter uma formação muito boa. Minha mãe era do lar, né? E meu pai era mestre de obra, né? Trabalhava como pedreiro. E levou uma vida muito boa e muito trabalhosa em Mantuzinhos, né? Onde que ele teve as condições de criar a sua família. Dos irmãos, você que número é? É, dos irmãos, eu sou o penúltimo, né? Que tem a minha irmã, que é a caçula, né? Então, tinha aquela briga, eu e ela, não, caçula sou eu. Aí, ela falava, não, você é caçula dos homens, das mulheres sou eu. Porque era 4 homens e 4 mulheres, né? E só você foi pro futebol ou teve mais gente? É, meus irmãos também atuavam bem. Mas, devido a vida de interior, não queria sair de interior, né? Ficou muitos anos morando no interior, não teve a oportunidade que eu tive. E eu só tive essa oportunidade depois que eu vim pra Belo Horizonte. E você sempre jogou bola? Como é que é essa história? Como é que você entrou pro mundo de futebol? Mundo de futebol? Foi desde 6 anos, eu sempre gostei, sempre pratiquei, né? Minha família, além de forçar a gente estar trabalhando, né? Que naquela época era muito bom isso. Mas, não tirava, né? Esse lazer, esse prazer da gente jogar bola, né? Que era o brinquedo que na época a gente tinha. Que era ganhar uma bola e ir pros curral e jogar uma peladinha. Meus pais, não proibiam, graças a Deus. Isso na minha família foi muito bom porque eles incentivavam. Porque eu sabia que era uma coisa que a gente gostava e aquilo fazia bem pra gente. Então, além, né? Eu tinha o estudo, né? Que eu tive a oportunidade de estar estudando. E depois tinha a minha hora de fazer meu lazer, que era jogar bola. E como que você entra pro futebol profissional? Olha, eu entrei quando nós tivemos a oportunidade. E as minhas irmãs foram muito felizes, né? De estar mudando com a família pra Belo Horizonte. E lá, num belo dia, eles animaram, né? Em querer trazer meus pais pra Belo Horizonte. Foi uma luta, foi uma dificuldade trazer. Porque meus pais eram muito acostumados a matuzir, como eu também era. E nos convenceram e nós viemos pra Belo Horizonte. Então, aí, eu tive mais campo e mais oportunidade de vir pra Belo Horizonte. Eu morei ali no bairro Sagrado Família, né? Onde que era conhecido como Buraco Quente. E lá, então, tinha as peladinhas, tinha os filmes de futebol. E eu, então, jogava ali. Jogava no Ideal. Eu jogava no time que chamava Ferruz. Então, eu era... Tinha uma boquinha, me chamava pra jogar e eu tava indo. Mas meu tempo maior foi pelo Ideal. E quem me levou lá pro Ideal foi o Carlos César Pinguim. Que me deu uma oportunidade, né? No Amador. O narrador, né? Então, eu indo lá pro Ideal, aí começou a abrir o Horizonte. Jogando pelo Ideal, eu tive o convite do Irineu, né? Que me viu jogando, né? No futebol Amador. E me fez um convite pra me levar no Atlético. E engraçado que quando ele chegou lá me fazendo o convite, eu falei, pô, só tem gozador aqui nessa cidade, né? Cidade grande, levei tudo na brincadeira. Mas quando foi no dia seguinte, ele chegou lá na minha casa e me fez o convite falando que ia me levar no Atlético. E com isso, então, eu fui tirar dúvida com o Carlos César Pinguim. Ele falou, uma oportunidade dessa, você não pode perder, não. Você tem mais é que ir mesmo. E eu fui lá fazer o teste jogando no Juvenil do Atlético. E de lá não saiu? De lá eu não saí mais. Eu fiz uma semana, eu fiz dois treinos. Aí o Simval Bandeira me levou pra sede, né? E falou, você vai ser um jogador contratado pelo Atlético. Aí eu comecei a rir, né? E um pouquinho de lágrimas também, que eu fiquei emocionado, né? Por aqui tá acontecendo tão rápido na minha carreira, né? Você tinha quantos anos? Eu na época já tava com 19 anos, né? 19 anos. Então eu nem imaginava que ia surgir uma oportunidade dessa. E é que ela apareceu. Então aí eu, a Lilia toda, eu falei, puxa vida, eu como...